Aconteceu aqui na sede do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho a cerimônia de posse do novo Conselho Municipal de Cultura. Hoje é um dia muito importante para a cultura do município de Rolim de Moura porque nós estamos dando posse aos conselheiros de cultura eleitos para o BN 2024-2026. Esses conselheiros de cultura foram eleitos democraticamente os representantes da sociedade civil que vão compor o conselho. Uma parte é composta pelo poder público e outra pela sociedade civil. É um elo importante entre o poder público e a sociedade civil porque eles representam a comunidade cultural, a comunidade rolimourense onde junto ao poder público será feito todo o planejamento de investimentos de recursos na área da cultura. O conselho já existia anteriormente, porém ficou inativo após alguns anos. Agora, para o presidente eleito, é uma nova era para fomentar a cultura com os produtores de cultura no município. O conselho há muitos anos estava inativo, agora com a nova gestão nós começamos com esse sonho de ativar o conselho e agora dia 24 de fevereiro a gente conseguiu finalmente ativar. Temos todos os conselheiros, hoje é a posse deles. É a importância do conselho para o município porque ele traz um elo, uma conversa com a sociedade civil é onde o poder público, a prefeitura, ela se aproxima da sociedade civil através dos conselheiros onde eles podem dar sua opinião, expressar caso a sociedade civil queira dar opinião para os conselheiros trazerem ao poder público. Agora, principalmente esse ano, que a partir de 2024 a gente vai estar recebendo vários recursos da União através da Lei Aldir Blanc e essa própria lei ela estipula que o conselho junto com o poder público e a sociedade civil tenha conversa, elabore um plano para poder executar a cultura no município e fomentar. A expectativa com a reativação aí do Conselho Municipal de Cultura e com os investimentos é que a cultura venha a ser fortalecida e ter ainda opção de lazer aqui no município de Rolim de Moura. As demais são dele, Emanuel Banque, Anderson Gonçalves para o Jornalismo da SIC TV.